E aí pessoal, tudo bem com vocês? Zupman aqui, vamos continuando com Five Nights at Freddy's Dessa vez na noite 5, que é uma noite que tá muito difícil mesmo, eu não estou conseguindo passar Mas vamos lá, agora... é agora Não foi agora, vai ser agora Até comendo chocolate aqui, o chocolate é muito bom Provável que eu não passe, não mais Mas eu estou comendo chocolate Mano, é noite 5, qualquer coisa eu posso morrer aqui nessa noite Mano, eu estou desacostumado a jogar Mano, tem que ser bem rápido aqui Mano, qualquer seja, Luiz Nossa, já é matando esse ponto Hello 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 Hi Hi Ótimo, já começou a acabar a energia Vai embora, balão boy Balão boy Caralho Caralho Ótimo Foxy Hey Foxy, what are you doing here? Foxy Foxy Hey Foxy What are you talking about, Foxy? Tá, 1, 2, 3 Beleza Ok, ok Ok It's good, it's good It's good, man It's good, it's good Nada cá, nada cá Tá Para eu difumfar Mas é o Fred Tá ali Então foda-se, né Nossa, que susto Ô, duro que eles festam Caralho, mano Eu achei que eu não ia morrer Ó, essa foi teste Foi teste Porque faz tempo que eu não jogo Não valeu Não valeu Vamos lá, vamos lá Bora vai, bora vai Que bosta, hein, mano Tá Vou ficar até aqui Assim, ó Ótimo Agora, eu estou um pouquinho mais tensa Mas sabe que ela não tem uma parada De fumfar do nada, né O que é o Foxy, né O que você está fazendo, Foxy? Ó, os Mangos estão aqui já O que é o Foxy? Ei, Freddy O que você está fazendo aqui, Freddy? Vou até apertar na hora, Freddy Ai It's good I love you Hey, Freddy Porra Parece que eu deixo o banco acabar Freddy, não fecha o meu monitor, Freddy Tá Ótimo Hey, Freddy Oi, Freddy 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 Eu acho que alguém vai entrar aqui e vai matar, quer ver? Olha, eu vou até apertar aqui, ó Beleza Sobrevivemos Normal, isso acontece sempre Dá pra fumfar? Obrigado Thank you Thank you Yes, yes Uma hora da manhã, man Uma hora Hey, Bonnie What you doing? Suma, Bonnie Thank you, Bonnie Thank you, Bonnie Thank you Mango Vai embora, Mango Vai embora, Mango Suma, Mango Esse cara aqui Parece pra todo lado Vem, 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 vem Pô, o bagulho quase acabou Tá, gente Estamos chegando na marca Três horas da manhã Noite Five Five Nights Não é tão que essa é a noite mais difícil, né? Mas tá, tá Até que tá suave até agora O Freddy tá aqui Não sai daqui Acho que alguém vai fechar alguma coisa agora, hein? Ah, véi Não funcionou Oh, meu Deus Ai, gente Como é que eu morro na terceira Às três horas da manhã O que é que eu morro na terceira 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 Eu vou ficar aqui assim ó, ai até começar a musiquinha que eu sei que já é o Fox, ai meu laterno fungo ele me mata, ótimo Foxy, toma ai para você ficar esperto hein, toma uma luz para você ficar esperto Foxy, olha isso ai Foxy, você queria que funcionasse, ah obrigado, ótimo, what does the Foxy, sai Balloon Boy, hey Balloon Boy, o que você está fazendo, ah sim achei que isso não ia funcionar mais, entendeu, entendeu, olha o Mango aqui, hey Mango, já faz o movimento já hein, Oi Balloon Boy, dá para funcionar, thank you, hey Mango, what you are doing, ta só, o Mango está ali, é só jogar a Blaise né, ta alguém vai chegar agora, tenho certeza, ta 1, 2, 3, hup hup, não olha ninguém, parou de funfá, mano eu tenho raiva quando fica mexendo aqui, olha o Foxy, olha lá Foxy, ta alguém vai entrar, alguém vai entrar hein, certeza, certeza ó, hup hup, tá, pelo menos funcionou né mano, vai embora, tem que matar o Mango, thank you Mango, porra Banks no esforço, o Hammer te revelar com o Backer. Vai entrar no genitado aqui, na hora do PC, vem lá embaixo, fazer o książinho que tem uns ohhh e ai90 e meu Deus Ah! Ótimo! Minigame! O... O... Y... X... W... N... S... T... Formar... 1... Vai se foder! Ótimo! Vamos de novo! Vamos de novo! Então pessoal, pode ser que demore um pouquinho mais do que eu achei que ia demorar. Mas é isso! Tua gente vai começar um barajinhozinho. Qual é diferente? Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã! Hello Toda vez que eu fico sem começar aqui Hello Agora fico Ótimo Beleza, ó Ó Então é só o... Mano, eu não sei porque que esse maldito coelho vem primeiro A moral parece bem... bem... bem emulgadão mesmo, né? Tá, 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 tá Ótimo Ó, o Balombiche aqui Vai embora Balomboy Obrigado Balomboy Eita, olha esse Fred maligno aqui Satânico Pode ser que eu morra Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, hein Hup, hup Tá Parou ele, funfa Funfa Só o Freddy Hey Freddy Whiteberry Freddy Eita Susto 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 Quem é que vai matar ainda? Não, não matou Tá bom Picozinho Achei que o Fox tava aqui Essa música não parou Nyan Tom 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 Tá, o Mangle tava aqui Tá Vai embora Mangle Vai embora Mangle Thank you Thank you Mangle Thank you Mangle Ótimo Se fechar eu já Coloca a máscara aí Sabia Sobrevivir? Sobrevivir? Ótimo Tá Ok Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Ah Véi Demorou muito Mano Ah mano Vou morrer Morri Morri Oh meu deus Que sorte Sai fora Foxy Caramba Caramba Mano Não sei se a máscara tá bugando Não sei se a máscara tá bugando Não sei se a máscara tá bugando Mangle tá aqui Mangle vai embora Mangle Mangle vai embora Mangle Tá o bagulho parou de funfato Parou de funfato Que da hora essa merda Eita que susto Não vai matar não né Não Ótimo Funciona 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 Tá Só o Witch Bearer e não sei o quem Tá Ótimo Ótimo Tá suave Tá suave Olha lá o meu ovo Olha lá no meu ovo A Mangle tá pequenininho Sai daqui Mangle Olha lá ó véi Isso ai que não pode acontecer ó Vai embora Mangle Vai embora Mangle Vai embora Mangle Vai embora Mangle Valeu Caramba porra Vamo lá hein É Vai Ótimo Ó o balão bicho ali Vai embora balão bicho Vai embora Vai embora Vai embora Ótimo Ótimo Tá não tem mais energia Por que a minha energia acaba tão rápido mano Olha lá, vai acabar, ó. Ah, vai acabar, mano. Vou morrer. Fala que você vai me matar. Tá. Tá, porra. Ah, caixa de vez que também vai acabar. Olha lá. Já tava saindo. Eu espero que ninguém me mate, hein. Caralho! Nossa, que susto, mano. Que gritinho boiola. Meu Deus. Ser louco. Tamo indo bem nessa, hein, clã. 10 horas da manhã já. Agora vai. Ó, o Hattball e o Fled. O Hattballer. Isso é bem difícil me atacar. É, mas vai saber. Eita. O bagulho é muito difícil, mano. Você puxa pra baixo, mas não vai. Vai saber, vem. Vou soltar o Fred ali. Ótimo. Ótimo. A gente tá... Muito mais bateria do que da outra vez. Por que? Por que? Por que eu fiz um bagulhozinho ali. Ok. Opa. Vai, 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 vai. Vai. Tá, porra. Quase que eu morro. Ótimo. Beleza. Tá passando, hein. A parte mais difícil não é passar, hein. Ah, porra. Clã. Isso aí. Vai, vamos, vamos, vamos que não é vai conseguir. Quatro horas já, hein. Beleza, beleza. Ótimo. Vai, 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 Tica. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai. Acho que ela vai matar. Acho que ela vai matar. Sabião, meu Deus. De novo, ela me matou, velho. Tá gritando nisso. Meu Deus, que raiva. Isso aí, pessoal. Acho que agora vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein. Toma aí, toma aí, toma aí. Opa. Fechei mais uma, mais uma. Isso aí que me ferro. Ótimo. O Fox não tá ali. Eu acho que foi, hein. Acho que eu sobrevi, eu acho, eu acho. Eu acho. Eu sobrevi. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá, vamos lá. Nós conseguimos, hein. Opa. Vamos lá. Tá, espero que tenha sobrevido. Ai, 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 ai. Tá sobrevido. Ótimo. Vamos lá, vamos lá. Quatro horas da manhã, hein. Opa. Nossa, agora o bagulho tá louco, hein, mano. Deixa eu deixar ela respirar. Vai embora, vai embora, vai embora. Funciona, 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 funciona. Eu não quero morrer, Fox. Ele vai me atacar, quer ver, vai fechar o monitor, ótimo, cadê os 5 horas da manhã, nunca mais? Opa, 5 horas da manhã, vamos lá, vamos lá, o problema é mais um, mais um, mais um, o Fred que está ali, o Bonnie vai passar, passa, 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 passou, vai Bonnie, vai, meu Deus, ok, ok, ótimo, vamos lá, gente, vai, 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 passa, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, ótimo, passou, opa, nossa, espero que tenha sobrevido, meu Deus do céu, não morre agora, para sobreviver, oh, Jesus Cristo, que porra difícil, pra caramba, meu Deus, oh, 100 reais e 50 centavos, tudo isso, para ganhar 100 dólares, né, 100 dólares e 50 centavos, e temos a noite 6, mas pessoal, eu não vou jogar a noite 6 nesse vídeo, eu vou jogar a noite 6 no outro vídeo, se você gostou de Five Nights at Spreads, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, e é isso aí gente, a minha meta é 200 inscritos, estamos quase lá, muito obrigado por se inscrever e assistir, e falou, valeu, até a próxima, é nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.